eu recebi mais de duzentos e trinta reais essa semana em airdrops o som é o Bitcoin que falar com vocês é o Ivan deixe seu like se inscreva no canal a partir de agora iremos fazer pelo menos um vídeo a cada uma semana de pagamentos beleza assim vocês vão ficar atualizados sobre os airdrops que pagaram os airdrops que estão pagando beleza então é isso você quer ganhar dinheiro vem comigo bora para o vídeo amigos então eu estou aqui dentro da minha carteira MyEtherWallet diferente de muitas pessoas e muitos canais eu não tenho medo de mostrar as minhas carteiras tá a blockchain é exatamente isso ela é pública então se você não mostra sua carteira você tem alguma coisa a esconder beleza então aqui é vamos começar com os airdrops que pagaram aí na semana passada tá nessa semana agora é os mais relevantes tá o primeiro aqui da FTS beleza então então observem cinco dias atrás né foi pago aqui oitenta e sete tokens FST perdão FST esse token é um um first coin inclusive eu fiz vídeo sobre ele eu postei no meu website como top airdrop quem fez ganhou o meu dinheiro então esse aqui ele pagou aqui dentro da minha carteira depois assim que eu recebi eu eu tirei ele da minha carteira e enviei direto para a exchange onde ele estava listado beleza aqui dentro da Qurex 24 então vocês podem ver que no dia 30 do 3 às 19 horas eu fiz um depósito aqui de FST 87 tokens beleza e eu vendi eu vendi esses tokens para Bitcoin então aqui ó na minha carteira da Qurex eu nem tirei os bitcoins aqui ainda tá para poder fazer o vídeo então aqui ó BTC então os meus bitcoins eles eles ainda estão aqui tá na troca que eu fiz da um first coin para o Bitcoin então deu aqui ó 0,0078 né aproximadamente aí 787 mil satoshis tá o que equivale aí na cotação da do dia que eu fiz a troca mais ou menos 87 reais como o Bitcoin subiu bastante isso aqui já deve valer mais de cem reais facilmente beleza então somente nesse airdrop eu tenho cem reais mas eu consegui 87 reais com ele beleza um first coin agora hoje eu a gente recebeu um e-mail da prepayway beleza então a prepayway estava avisando que ela pagou né então aqui ó o Ivan Bianco prepayway acaba de criar uma conta pessoal para você onde você pode verificar seu saldo em bit que é o token deles a prepayway eu fiz vídeo eu fixei no website também beleza então não digam que eu não avisei beleza então você clicando aqui ó no link você vai cair direto no site deles tá eu estive conversando com o pessoal do meu grupo todo mundo que fez o adrop recebeu e-mail e conseguiu receber os tokens então eu recebi aqui apostadamente 3.411 tokens em bit beleza eles ainda não estão listados mas eles já estão em fase final da ICO então isso é uma ótima notícia o valor estimado desses tokens aqui ó vamos estar clicando aqui para a gente dar uma olhada para vocês verem então o valor na ICO de compra com 70% de desconto equivale a 1 euro equivale a 100 tokens então eu tenho 3.400 tokens tá é isso equivale a mais ou menos 34 euros beleza então aqui na cotação do euro 34 euros equivale a mais de 147 reais beleza beleza então esse a idropa aqui eu ainda não tenho dinheiro mas eu posso estar recebendo nos próximos dias e pode ser um valor muito maior do que esse e também pode ser menor tá vai depender do mercado mas com certeza a gente vai tirar uma grana disso daqui seja mais ou seja menos beleza então esse foi os dois principais tá então voltando aqui na nossa carteira ó a gente recebeu também o da BTSG o da BTSG que eu avisei aqui no canal que já podia fazer um saque beleza então eles pagaram aqui beleza esse da BTSG também é bem valioso tá pode ficar tranquilo a gente vai ganhar dinheiro com eles e aqui o mais alguns aqui tá e aqui em cima eu acabei de receber faz uma hora e 54 minutos que foi o da DeChain Token, DeChain Token, aquele que eu fiz vídeo há dois dias atrás da KuCoin então ele pagou aqui caso eu queira trocar eu posso pegar ele e enviar para KuCoin beleza eles começaram as negociações ontem se não me engano o valor está bem baixo mas o volume está bom então vale muito a pena a gente segurar esses tokens para caso tenha uma alta com eles tá então eu vou segurar esses tokens beleza confiram aí na carteira de vocês se vocês também receberam a DeChain TxChain então aqui no nosso canal ó eu fiz vídeo aí há dois dias atrás ó DeChain Urgente Airdrop KuCoin beleza então ó já tem aí 500 visualizações bastante gente fez então bastante gente vai estar recebendo fechou então basicamente é isso peço para que vocês vêm aqui no meu canal tem vários vídeos aqui muito bons inclusive esse que eu acabei de postar aqui ó da BBX tá esse vai pagar 100% de certeza porque os airdrops anteriores na mesma plataforma também pagaram beleza então é isso pessoal espero que tenham gostado a partir de agora vai começar a sair vídeo no canal ou pelo menos uma vez por semana dos pagamentos porque muita gente reclama Ivan você faz vídeo de airdrop mas você nunca prova que você recebe então eu estou aqui provando para vocês que eu estou recebendo e ainda mais eu estou provando que a maioria que eu recebo vale dinheiro eu troco direto para bitcoins beleza então basicamente é isso muito obrigado por assistir esse vídeo espero que tenham gostado dessa atualização da airdrops que pagaram tá falo mais entre nossos grupos de WhatsApp e Telegram porque lá sempre que quando cai um airdrop novo é que eles pagam eu já posso lá direto tá pessoal pagou tal tal airdrop beleza então é muito importante e também me ensinam aqui no Instagram na descrição é isso aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí